11 horas 34 minutos você que tá ligado com a gente obrigado pela audiência de todos os dias gostaria de lembrar que este é o agora o programa da sua comunidade que a sua participação é muitíssimo importante portanto ligue participe faça sua denúncia interaja conosco pelo nosso número do whatsapp 981 16 3529 aliás é por esse númerozinho do whatsapp que você manda aquela foto para participar da nossa promoção valendo o ingresso para o rei da selva casa cheia torcida empolgada a quarta edição do rei da selva combate foi realizada na quadra da escola de samba da aparecida 11 lutas combates intensos lutas equilibradas a sexta luta marcou o início do card principal com a vitória por nocaute de elberson filião sob ramon flecha e depois as mulheres entraram no case melhor para experiente maiana kellen que venceu carol queiroz teve também disputa de cinturão na categoria peso galo ellington dos santos finalizou o tiago belo ramiel silva de goiânia e o amazonense mario israel protagonizaram a grande luta da noite melhor para o campeão do jungle fight foram mais de quatro horas de lutas e golpes que impressionaram o público mna um esporte que não vence o mais forte e sim o guerreiro mais preparado rei da selva combate 5 dia 20 de junho na quadra da aparecida como a gente costuma dizer a selva vai tremer meu amigo são 11 horas e 36 minutos o kenny pinheiro um dos lutadores já está aqui comigo para falar da preparação como de praxe você que está aí do outro lado também participa com a gente mandando aquela foto aliás a sua foto vale ingresso quem bom dia seja bem vindo ao programa agora já são quatro anos de luta e é a primeira vez no rei da selva acredito que sim né sim é a primeira vez que eu vou lutar agora rapaz eu vou te falar uma coisa só dá estreante aqui do meu lado viu os estreantes tem vindo aqui e tem estado bastante otimistas eu acredito que é o seu caso como é que está a preparação pô minha preparação está 100% tô treinando aí três horas no dia de manhã tarde de noite e no dia lá votar bem mais preparada ainda e é sobre essa preparação que a gente vai acompanhar em detalhes agora na tela no vídeo 1137 junto com quem solta aí diretor a preparação tá 100% treinando três horas mas tarde noite e chegar lá no dia votar preparado para guerra dito que se a gente tiver treinado né a gente vai chegar lá e vai fazer uma boa luta de qualquer forma dependente da vitória da derrota a gente está preparado para proporcionar um bom espetáculo ele está preparado porque no dia lá eu vou estar bem preparado e que vença o melhor o treinamento está sendo muito forte e as outras vezes que ele lutou o evento os dois eventos que ele lutou e treinou aqui comigo também ajudei bastante e eu tenho certeza de treinar forte treinar sério não só comigo como outros colegas também que estão estudiando ele e vai se dar bem vai representar bem o nome da equipe muito bem esse foi o kenny pinheiro 1139 marcelas marquins está aí com você eu tô aqui com o vitor castro amaral que ganhou o rei da selva no ano passado e vai disputar aí com o kenny que tem luta dois anos né vitor isso eu estou treinando há dois anos mas jiu jitsu já tem não já treina quatro anos e maitai também vai também e aí como é que é o vitor também é policial militar né ajuda aí na profissão ajuda para se defender não não questão de se defender né mas assim o autocontrole né a luta ela te dá um autocontrole assim como a gente aprende também na nossa corporação que é a força tática a gente aprende a ter esse autocontrole autocontrole disciplina né uma série de outras coisas que a gente aprende praticando esporte é a disciplina eu acho que é um dos pontos positivos que eu tenho porque quando começa a minha dieta começa os meus treinamentos é eu não reclamo porque eu sei qual é o meu objetivo e treinando sem parar entendeu bem focado mesmo então bora ver se está treinando sem parar mesmo coloca aqui pra mim na tela desde o último evento do rei da selva eu nunca parei meus treinos eu venho treinando diariamente em média de 5 horas por dia focado no meu próximo combate né graças a deus o rei da selva me chamou de novo e eu tô preparado para respeitar o peru acredito que pelo fato de um adversário ser um faixa preta de jiu jitsu ele vai querer me levar pro chão mas eu não me tímido nem com faixa nem com troando eu vou fazer o que tiver que ser feito lá pra sair com pra ser vindo sair campeão é isso aí galera dia 20 de junho na quadra parecida rei da selva combate 5 contra a torcida de vocês é deus no comando e quem daqui a pouco a gente se encontra aí seja o que Deus quiser o vitor ele é um atleta de ponta né aqui na casa só tem treinado todos os dias a gente sabe que ele é ele tem um trabalho que trabalha com policial militar é trabalho à noite é um cara que é muito responsável tem uma família tem três filhos mas todo o tempo de foco que ele tem pela manhã ou pela noite ou pela tarde ele tá aqui na academia treinando treinando boxe fazendo a parte funcional de força circuito para melhorar o desempenho dele show de bola amara tá aí o treinamento do vitor cacho que vai tentar manter a vitória esse ano viu amara muito bem 1141 sammy dias já está aqui comigo meu irmão a gente lançou uma promoção ontem pessoal manda aquela foto bacana com pose de lutador mas não deu outra mandaram muitas fotos afinal de contas da valendo ingresso viu é muita expectativa a gente percebe que a cada dia o pessoal tá gostando mais do rei da selva é por isso que o evento eu estimo seja um grande sucesso como tem sido nesses últimos nesses últimos anos é verdade né a galera aí continua mandando as fotos aí os ingressos já tá aí com o diretor né beleza com o Ivan e ainda dá tempo amanhã a gente vai estar sorteando os ingressos aqui dá tempo para a galera o evento graças a deus a gente não gosta aqui só de colocar os atletas mas de mostrar para a população né que o evento tem né seus seus lados bons também né o pessoal começa a ter uma melhoria trabalho caráter para criançada como postou ontem a criançada toda brincando ali então já craque criança que hoje os pais coloca no esporte graças a deus já cresce com uma cabeça bem melhor do que essas coisas ruins que a gente vê pela rua quando você profissionaliza a luta a gente observa isso marcelas mar a gente acompanha isso aqui praticamente todos os dias quando você profissionaliza eu tenho observado a luta já como o ponto de vista esportivo e o esporte uma ferramenta de inclusão social que que acontece profissionalizou o esporte ele passa não apenas a dar disciplina mas evitar por exemplo o esporte de luta no caso do mma se torne uma ferramenta de propagação de violência não é isso não é mais hoje o mma é uma ferramenta que forma campeões e molda literalmente o caráter é por isso que a faz questão de exibir aqui o rei da selva verdade a gente agradece o espaço aí a todos a todos que vem nos ajudando com trabalhando também atrás das câmeras a todos a cada um cada um contribuinte é muito legal de gente sair por aí na rua e pessoal falar que tá acompanhando que tá assistindo e gente também tá nos outros países também mandando a logo do rei da selva né então pô tá um trabalho bem bem legal e atrás dos bastidores também quando a gente chega os próprios atletas que vão se enfrentar pô os dois conversando e tal na hora da luta saia no dia da luta mesmo ontem a gente estava falando sobre isso aqui essa importância que que tem todo o evento rei da selva para trazer essa conscientização a gente vê que muitos dos competidores ontem tinha criança aqui quer dizer é uma influência muito positiva para todos eles né é verdade sim né as crianças como falei ainda agora muitas muitas fotos crianças ali o filho outro tava até pai eu quero me leva cara as crianças hoje é o nosso futuro de amanhã é então se a gente tratar com carinho essas crianças colocar no esporte não só na luta né no futebol na natação tem que fazer alguma coisa né tirar aquela energia daquela molecada para e dizer para elas que a chegar em uma total e aí para essa localidade é uma pessoa não tratando agora eu percebi que o senhor já está perdendo peso pela na preparação para o evento a rapaz também na dieta a gente tem que fazer uma rua encarada é contigo o rio vem cá o gaby vamos lá vocês aqui faz aquela encarada aquela encarada Show de bola para isso Eu acho bicho isso aí Rei da Selva Combat 5 Você está acompanhando mais dois lutadores No detalhe da tela para você Keine Pinheiro, Vitor Castro Em mais uma mega edição De evento de luta da região norte 11 horas 40 e 4 minutos Você que está ligado com a gente Continue mandando sua foto Para participar da promoção Afinal de contas vale ingresso E eu prometo que amanhã vou mostrar de uma por uma Uma a uma porque é claro Você que está aí do outro lado Também vai nos ajudar a escolher As melhores que certamente já vão garantir ingresso Para a quinta edição do Rei da Selva 11 e 45 Parecendo uma selva também está Infelizmente o Terra Nova Mas não é porque lá tem lutador de MMA ou não Lá tem cidadão que luta todos os dias Pela melhoria da qualidade de vida E lá a batalha não está fácil Como nos mostra agora em detalhes A repórter Priscila Gama Mais uma vez é contigo Priscila Olá Amaral Como nós já falamos anteriormente O problema aqui na comunidade Jardim São Luís É o problema de infraestrutura A buraqueira aqui acaba tomando o espaço Da rua completamente E por isso os moradores Como forma de reivindicar Eles colocaram nos buracos aqui Bananeiras Para chamar a atenção aí realmente das autoridades Para que algo seja feito Além disso falamos também do problema de insegurança Que aqui a onda de assaltos tem sido constante Iluminação pública que também é um problema Além disso o meio fio que realmente não tem O mato realmente toma conta E aí os moradores falaram aqui Que o pedestre, as famílias, as crianças Precisam dividir espaço com os veículos Realmente aqui não tem calçada Amaral, agora eu vou conversar com o senhor Afonso Ele reclama da falta de posto de saúde Segundo ele, o mais próximo aqui Fica a dois quilômetros E ele precisa constantemente Ter assistência médica Qual é a sua dificuldade? A dificuldade é muito pesada Principalmente na nossa rua de casa Ali nós façamos a vida Quando chove Nós já creram mais quatro, cinco vezes Então nós precisamos dar a nossa rua bem feita Um asfalto Um posto de saúde, né? E outra coisa também Porque às vezes os motoristas Às vezes não me pegam bem Para aí Eu já creram bastante na porta do ônibus Então eu peço que tenha mais um cuidado com os idosos Com os clientes, né? Para ter mais um cuidado com nós Você não tem tantas condições de caminhar por essas ruas Ainda mais sem calçadas Qual é a dificuldade de ter que andar por essas ruas nessas condições? Ah, quando eu trabalho, né? Quando eu chego, vou comprar um peixe, uma coisa lá E eu volto É isso que dá para mim é coisa Quando eu chego na minha casa Nós precisamos de um calçado na nossa rua Está desmoralizado Então é isso que nós precisamos O posto de saúde Para nós lá E luz que nós não temos É de gato Então nós precisamos disso Nós precisamos disso Obrigada, senhor Afonso Nós conversamos com o senhor Afonso Brandão Ele está reivindicando aí A assistência médica Que também não existe Agora, Amaral e Márcia A gente vai falar de um outro problema Que é a água canalizada Não existe água canalizada aqui Mas os moradores Recebem todos os meses Conta E é um valor meio salgado aí Que está sendo cobrado Sal grosso Bem salgado Você vê aqui, olha A nossa taxa é R$ 28,00 A taxa que nós pagamos Aí é um absurdo aqui De R$ 245,00 Nós vamos Nós vamos lá Reivindicar os nossos direitos Eles dizem que Nós estamos com vazamento No nosso cano A gente tem que procurar Esse vazamento E não tem esse vazamento Eles deveriam ver Aqui esse vazamento Se existe Realmente existe Mas não existe esse vazamento Como que vocês fazem Para fazer as coisas de casa Tomar banho Lavar roupa Você está vendo O absurdo do valor Aqui não tem água Tem vento Eles sabem que tem vento Dentro desse cano Porque a água só vem Durante a noite A gente tem que acordar Na madrugada Para encher os reservatórios Essa caixa d'água Para abrir o registro A noite Porque se ficar aberto Durante o dia Fica contando Fica contando aquele vento O odômetro A gente tem que pagar Esse absurdo aqui Porque se não O nosso nome vai ficar restrito A gente tem que pagar Isso aqui Obrigada Michel Pelas informações Olha Amaral A comunidade realmente Se reuniu Para reivindicar Esses problemas De infraestrutura Que tem afetado As famílias E eles esperam Que uma resposta Seja dada Pelas autoridades Tem um morador aqui Que desde cedo Está querendo agradecer A presença Da nossa equipe De reportagem O que o senhor quer falar aí? Eu quero agradecer A todos vocês Na presença Da TV em Tempo Eu quero agradecer A polícia Na presença Do tenente Júnior Silva Que veio dar um apoio A esse manifesto Pacífico E queria dizer Para o prefeito Que quando a gente Chega a esse extremo Não é porque a gente Gosta de estar no sol Não é porque a gente É masoquista não É por um pedido De socorro Pedindo socorro Para que ele olhe Aqui para a nossa comunidade Se ele puder Fazer alguma coisa Que nós elegemos Ele esperando Isso dele Quero agradecer Toda a equipe Que está no sol Aqui trabalhando Fazendo esse trabalho Junto a comunidade Que o programa Agora tem feito Muito isso Junto as comunidades Só dizer Seu prefeito Por favor Não entenda mal A nossa postura Que nós não queremos Agredir Nós queremos pedir Socorro Socorro Pela nossa comunidade Muito obrigado E agradecer a Deus Por vocês existirem Amaral Márcio Alguma pergunta A gente já pode Encerrar por aqui Sim Priscila A gente acredita Que é o suficiente Eu acho que o depoimento Desse último morador Ilustra muito bem O que a comunidade quer A comunidade quer Providências e soluções Imediatas Para tantos e tantos problemas Que a rua das bananeiras É o que a gente espera Mostra isso Sidomir Pede pro Sidomir Priscila Mostrar pra gente As imagens Por gentileza Imagens da rua das bananeiras O que a gente quer E a comunidade principalmente É que esse cenário mude E que a partir de amanhã Já imediatamente A partir de amanhã Não tenham mais Tantas bananeiras Cadê? Mostra lá diretor Mostra lá A Priscila não é a bananeira A bananeira está lá No meio da rua Mostra lá Pede pro Sidomir Mostra lá Mostra lá A bananeira Por gentileza Início ao fim A rua está assim Isso, exatamente Porque lá no final Onde tem buraco Eles colocaram as bananeiras É isso mesmo Olha aí As imagens do Sidomir Mato estão mostrando aí Ilustrando muito bem O que a comunidade quer Providências imediatas No lugar dessa bananeira A Seminfo tem que ir lá E colocar asfalto Tapar o buraco Já começa a melhorar Depois Limpa o meio fio Coloca a calçada O nome disso é dignidade Marcela de Mar Pessoal, Maraó A Seminfo deu uma resposta Aqui pra gente A gente vai trazer Eu vou passar pra Priscila agora Priscila deve estar me ouvindo Nesse momento Priscila, pode falar com o pessoal Da comunidade Terra Nova Principalmente do bairro Terra Nova Da comunidade São Luís E explicar pra eles E explicar pra eles Que a Seminfo já colocou No cadastro aí deles Na programação de obras Pra fazer um mutirão Tá fazendo obras ali na Zona Norte toda Do bairro da Cidade Nova No Novo Israel E também vai fazer Um mutirão de limpeza E organização aí Pra poder botar asfalto Botar a sarjeta Colocar o esgoto Nesse momento aí Também na comunidade São Luís E você tá acompanhando Essas imagens aí A gente tá mostrando pra você A indignação das pessoas Os buracos A quantidade de buracos Que tem aí na comunidade São Luís Mostrando pra você Que os moradores Estão apelando E plantando Plantando bananeras Aí na rua principal Que é a rua Santo Afonso A rua das bananeiras Que a gente tá chamando hoje aqui Pra poder mostrar A quantidade de buracos Que tem atrapalhado A vida dessas pessoas Falta de infraestrutura Problemas no fornecimento de água A gente precisa também manter Um contato com a concessionária Pra saber o que é Que tá acontecendo E principalmente Deixar claro Que se existe um erro Na cobrança das contas É imprescindível Que a concessionária Faça a fiscalização E verifique Onde é que tá esse erro Não é a comunidade Não é o morador Não é aquele que recebe o serviço Que tem que fazer a prova Quem tem que fazer a prova Do débito É a concessionária E tá aí o recado dado A Priscila tá lá Na rua Santo Afonso Onde muitas pessoas Estão reunidas Trazendo essa indignação E ainda bem Que a Semif já o colocou Na programação de obras E vai fazer o serviço Amaral Que a programação Portanto saia do papel E se torne resultado Na rua Santo Afonso Pra que a gente deixe De chamá-la De rua das Baneiras Priscila Obrigado Pelas informações Obrigada Amaral A gente se despede Aqui da comunidade Colônia Terra Nova 2 Diretamente da comunidade Jardim de São Luís Volto com vocês Obrigado Priscila As imagens são do Sidomir Matos Essa foi a denúncia Da comunidade Na tela do programa Agora 11 horas e 53 minutos Ainda nesta edição Vamos trazer detalhes Sobre protesto Também realizado No Cacau Pereira Moradores foram às ruas Hoje reivindicar Principalmente melhores condições A instalação de passarelas Essas são as imagens Do desespero O desespero Pelo qual passam Os moradores Do Nova Veneza Do Cidade Nova Bairros do Cacau Pereira Literalmente abandonados Pelo poder público Em um momento complicado Em que o Rio Negro enche E começa a prejudicar Muita gente Como disse agora há pouco Não era a polícia militar Que eu gostaria de ver ali Eu gostaria de ver Equipes da Prefeitura De Iranduba Resolvendo o problema Dessa população sofrida Do Cacau Pereira Que não tem mais A quem reivindicar E ainda nesta edição Nós vamos trazer Todos os detalhes Desses protestos Que coloca essa população Nessa situação De vulnerabilidade E também de cobrança Cobrança Porque não dá mais Para ficar andando No meio do alagado E essa é apenas Uma das providências Que precisam ser tomadas Pela Prefeitura De Iranduba São 11 horas e 54 minutos Por enquanto Vem aí a Marcia Lasmar Trazendo dica Já já tem mais música Para você que nos acompanha Marcinha Amara olha só Há um bom tempo Que eu falo Que Calcitran É a sua melhor opção Para combater a osteoporose Veja o depoimento De quem já se beneficiou Com Calcitran Minha maior alegria Sempre foi brincar Com os meus netos Mas houve uma época Que eu comecei A sentir tanta dor Nos meus ossos Que eu resolvi Procurar um médico Era a osteoporose Ele então me recomendou Reposição de cálcio E eu escolhi Calcitran Hoje eu brinco Jogo bola Com os meus netos E não sinto mais nada Calcitran foi um verdadeiro Milagre na minha vida Viu só? Calcitran repõe As necessidades diárias De cálcio e vitamina D Com apenas um comprimido ao dia Você que sofre Com dores na coluna Dores nas juntas Comece hoje mesmo A tomar Calcitran Mas preste atenção Não tome qualquer cálcio Ao chegar a farmácia Exija Calcitran Calcitran está a vender Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica e Farmabem Amaral, volto contigo Muito bem 11 horas e 55 minutos Você que está ligado com a gente Estamos recebendo aqui O Nil Moreno Tocando muito Dessa lambada cigana É isso rapaz? Que bacana esse ritmo É isso aí Amaral A gente juntou A lambada brasileira Com a lambada Gipsy King E aí deu isso aí A gente faz as músicas Lambadas Daqui do Brasil Nessa levada cigana E aí a gente Vamos chamar de lambada cigana Bacana, Nil Bacana Eu gostei Eu gostei desse conjunto Apresenta pra gente aí O pessoal Beleza Esse aqui no contrabaixo Fernando da Eclé Grande fera Também temos aqui o Mário Batera Também tudo e fera Mário aliás Vamos fazer o seguinte Olha o Mário está aqui atrás Mário a filhinha está fazendo aniversário hoje Né? Aniversário Com a Márcia Lasmar Que daqui a pouco Manda beijinho Né Márcia Eu vou mandar Vamos mandar logo beijinho O coração explode Nossa senhora Tem que apresentar Um tecladista Ah faltou um tecladista ainda Alessandro Sabe por que ele não tinha apresentado? Porque tu tá rindo Alessandro Não foi porque eu interrompi Ah foi? Não foi Mas vê se tu ri viu Olha só Bianca Feliz aniversário Não se esquece de mandar Um pedaço de bolo pra gente Bacana Como é que tá a agenda de shows? Niu Bem a gente tá bem Amanhã vamos estar no La Finca Um restaurante colombiano Ali no Dom Pedro Atrás da Cavalaria Amanhã a gente vai tocar Muito merengue Muita música romântica também Que é homenagem aos namorados E beleza hein? Aí temos domingo Uma festa particular Lá no Zumbi Temos semana que vem Tem muita coisa Contato pra show Tá na tela meu amigo São 11 horas e 57 minutos Já já A gente vira o dia E já deseja boa tarde com você Lógico Com muita música bacana No comando do Nil E da banda dele Lambada Cigana Pra você na tela do agora Pega nessa menina Garoto que eu quero ver Se rosca nessa menina Garoto que eu quero ver Pega nessa menina Garoto que eu quero ver Se rosca nessa menina Garoto que eu quero ver Pode ser no baião E no chute namorar Lambada, reggae, picote Saculeja o que mais pode Só não dança Só não dança Quem já morrer Pega nessa menina Garoto que eu quero ver Se rosca nessa menina Garoto que eu quero ver Pega nessa menina Garoto que eu quero ver Se rosca nessa menina Garoto que eu quero ver Pode ser no baião E no chute namorar Lambada, reggae, picote Saculeja o que mais pode Só não dança Quem já morrer Não saculeja menina Quem já morrer No saculejo menina Eu sou mais eu Não saculeja menina Quem já morrer No saculejo menina Eu sou mais eu Não saculeja menina Quem já morrer No saculejo menina Eu sou mais eu Não saculeja menina Quem já morrer No saculejo menina Eu sou mais eu Eu sou mais eu Eu sou mais eu Vem fazer Vem comigo Vem me mexer Nesse ritmo acender Seu fogo me dá prazer Seu corpo subdescer Eu sou mais eu Eu sou mais eu Enxergando sensual Sou índice especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver Esse lance comigo E se me perguntar Se está tudo bem Eu me digo É o ar em lo Isso é o ar em lo Tudo é o ar em lo O ar em lo Vem fazer Vem comigo Vem me mexer Nesse ritmo acender Seu fogo me dá prazer Seu corpo subdescer Eu sou mais eu E você Já posso viver Chegando sensual Sou índice especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver Esse lance comigo Eu vou te mostrar Muito bem 12 horas, 2 minutos Interrompemos rapidamente Essa música bacana Pra voltar com imagens ao vivo Lá do Novo Israel Comunidade Terra Nova Onde está a Priscila Gama Com informações importantes E é por isso que a gente Interrompe a música E volta com informações Direto pra comunidade Priscila, você já havia se despedido Mas tem novas informações Direto da comunidade Pra gente Pode falar É isso mesmo, Amaral A gente mostrou aqui na comunidade Os problemas Que tem afetado A muitas famílias E logo depois Que a gente se despediu Os carros do Distrito de Obras Da Semife Chegaram até esta rua E limparam Onde tinha realmente As bananeiras Que os moradores Colocaram nos buracos Eles fizeram a limpeza E já há uma esperança De que realmente Vai ser recapeada Essas ruas Viu, Amaral A gente mostra aí As imagens Que nós mostramos Que a gente filmou Na hora em que eles Fizeram a retirada Dos pés de bananeira E aí a comunidade Fica na esperança De que realmente As ruas dessa vez Vão ser asfaltadas Agora, Amaral Não só Os buracos A infraestrutura O asfalto Que eles conseguiram Eles precisam também De mais segurança Agora aí só resta A resposta do policiamento Da iluminação pública Entendi A opção De unidade básica De saúde Que também é um apelo Da comunidade Entendi, deixa eu te falar Pelo menos O asfalto Já vai ser resolvido Dessa vez, viu? Pois é, era isso Que eu ia te perguntar Porque prioritariamente A gente observa Que chegou aí Um trator Chegaram caminhões Para recolher as bananeiras Aquilo que estava No meio da rua Mas eu não observei Nenhum caminhão com asfalto Nenhuma equipe do tapa-buracos Eu gostaria que você checasse Detalhadamente Se só vão fazer mesmo A limpeza E retirar as bananeiras Ou se vai ter serviço Propriamente disso Porque é isso que a comunidade quer Que é serviço Que é obra É isso mesmo Maral, a gente pode tentar Conversar com algum deles aqui Vamos ver se a gente consegue Já tem dois ali Que já estão Isso, vamos chegar junto A gente observa Que até o mato Exatamente A gente pode fazer isso Ao vivo mesmo Que toma aí o espaço Da rua Também está sendo retirada Agora a gente vai checar Para saber se realmente Só é uma limpeza Pergunta se já vai entrar o asfalto Pergunta se já vai ter o tapa-buracos Para não ficar só na maquiagem É isso que a comunidade quer Porque se for isso Bacana Já estamos mostrando Efetivamente o serviço Para o Distrito de Obras As imagens são do Sidome Mata A Priscila está chegando ali Vamos ouvir a Priscila Oi, olá, bom dia A gente está ao vivo E a gente precisa saber Se vai ser uma limpeza Ou se o asfalto vai chegar agora Deixa eu falar Deixa eu falar Tem uma previsão Como que está Se vocês realmente vão fazer Olha, Amaral Eu acredito que a gente Não vai conseguir resposta com eles Mas tem um morador aqui Que quer falar Diga Você está vendo Que eles não querem Não tem representante Essa equipe Isso é só para maquiar Porque vocês estão aqui Isso é só para maquiar Aqui a situação Tentando limpar Aqui a barra deles Da Secretaria De Infraestrutura Semif Então Isso não tem que virar Isso não tem que virar Uma queda de braço Com a comunidade A Semif Não é nada disso Entendeu? O que a gente quer Especificamente aqui Que o serviço seja resolvido Então se já mandou Uma equipe para o local Aproveita O pessoal que está assistindo A gente na Semif Olha, aproveita Já liga lá Para o Distrito de Obras Lá do Novo Israel E já pede para mandar Logo uma carrada de asfalto Já pede para mandar Logo um caminhão A equipe do Tapa Buracos Para aproveitar logo A demanda aqui Aproveita que já tem Uma máquina circulando E já resolve o problema Eu acredito que deveria ter sim Alguém responsável Para dar uma satisfação Lá vai o trator embora Como se tivesse as coisas erradas Não é desse jeito Que se resolve o problema Da comunidade Não é assim Tem que levar a sério Não é porque a imprensa foi lá Que o pessoal tem que agir Tem que dar uma resposta Então aproveito Para pedir Ao Distrito de Obras Do Novo Israel Já aproveita que tem máquina Já aproveita Tem uma equipe lá Manda o asfalto Resolve o problema A Priscila está aí Mostrando Se Dormir Matos Mostrando para a gente Iam começar a limpar Por que que parou? Essas imagens foram feitas Anteriormente Já sabe que tem Olha Tem um caminhão Tem um trator Já conclui a obra Já conclui Já aproveita Que o dia está bonito Para trabalhar É isso que a comunidade quer É isso que os moradores querem Não adianta só tirar A barricada não Tem que fazer um serviço completo E é isso que a nossa equipe está ali pedindo Em nome da comunidade Que já exigiu Já chorou Já clamou Pegou sol E agora quando vê um caminhão E um trator Vê também isso uma esperança Tem que resolver o problema E a gente vai acompanhar de perto Porque eu vou dizer uma coisa Olha Volta para cá diretor Vou dizer uma coisa Se é só para mandar a máquina para lá Para fazer aquele H E não resolver o problema Isso aumenta em muito A falta de respeito Aumenta em muito A falta de respeito Com essa população Que está pedindo E já está pedindo há muito tempo 12 e 7 Com essas imagens A gente vai para um rápido intervalo Já já voltamos Com muito mais informação E comunidade na sua TV Lembre-se Este é o Agora O programa da sua comunidade Até já É o Agora